Já lhe mandaram tomar no cu hoje? Oi, 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 oi Ai, Calica, fudeu, papaizão Achou que o papai Dolly não ia voltar, né? Ai, Calica É só hitmaker da Lapa, entendeu? Você tem que aturar, tem que respeitar o menor Ponta a ponta na Zona Sul É o cara da Zona Sul, não tem jeito Snoop Dolly, o hitmaker da Lapa Pega a visão Bolinho, seu filha da puta Me bota, vai Esse é o 7 Mixado, 004 Paspiranha Caralho, atenção cococita, atenção cocotas Aê, papai Dolly tá aí, ó Ó o Snoop Dolly tá aí, ó Ó o Snoop Dolly aí, ó Ô revolucionário Ô brabo Ô investidor Ô investigativo Ô mais brabo de todos Não adianta A mente dele é mais braba do que a do FBI Não adianta, tá? Enquanto o mundo está indo, ele já está voltando Porque o Dolinho é revolucionário Caralho Caralho Revolucionário É o papai Dolly Calma, sou eu Snoop Dolly Dolly Vai Dolly Chama ela É o papai Dolly Revolucionário Revolucionário Não tem jeito Dolinho da Lapa Só por evoluído não tem jeito Melão é bravo mesmo, tem que aturar Just let me know Can you be the one to hold And not let me go I need to know Could you be the one to go When I lose No palito do Santamaro No palito do Santamaro Mas ela veio pra favela, tá afim de se envolver Só tem 17 anos e já bota pra fudir Vai usufruir Vai bebê Vai bafar Vai descer Se vir a goc tu joga roça no bico Bibi Vai confluir Vai bebê Vai bafar Vai descer Se tu vir a goc joga roça no rito Bibi Se tu vir a goc joga roça no rito Bibi Se tu vir a goc joga roça no rito Bibi Namorar não dá Namorar não dá Namora não dá Namora não dá Meu coração que ela, não é qualquer homem Namora, namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração que ela, não é qualquer homem Aqui na Lapa, olhe baba, ó Vai, olhe baba, é tropa da Lapa Olhe baba, ó, brota aqui na Lapa Ela quer sentar pros criminosos, ó Pro bolinho, tu rebola, gostoso, ó Vou tacar na buceta dela, tacar na buceta dela Vou tacar na buceta dela, tacar na buceta dela O Dolin que te arrebentou, o Dolin que te arrebentou Tu senta devagarzinho, senta devagarzinho Chama, 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 toma sequência de vá pro vá Amor que foda foi essa, quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa, quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Mas ela é moça de família, aqui no baile fica meque A perda dá pra vinha pra aliviar seu estresse Me mostra que você sabe, a vinha dá puta grande Então cê tá repulando, a xerec ignorante O Dolin que te pega é sacanagem que tu gosta Vai mapoa na piroca, vem mapoa na piroca Carnaval chegou, carnaval chegou Carnaval chegou, carnaval chegou Carnaval chegou, cuidado com a diabinha Ela tem fama de santinha, fala que dorme na amiga Só que é tudo mentira, só que é tudo mentira Avistei essa safada de pane fumando a braba De brama estalou a lata Já veio jogando a raba Marca pra nós se ver, pode ser pra FV Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo Eu vou te comer de frente, eu vou te comer de lado Catalu, safado que eu jogo rabo Safado que eu jogo rabo pelabula Com a estabilidad que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Com a estabilidad que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Rítimo agressivo toma, rítimo agressivo Vale de fave, bota potareia, hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma As faixa rosa ta passando, beita ou respeita pra bater de frente tem que ter duas bocetas A tropa dela ta embrasada Geral ta muito loca Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, quero ver Ela desce, 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 com o lançar na boca Desce, 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 desce Com o lançar na boca, parou, jogou, vambora amor Vambora, vambora, vambora Vambora Bota de quatro, vem me machucar Vou bater do de quatro e vou tacar piroca Vou bater do de quatro e vou tacar piroca Vou batar tudo de quatro e vou tacar firão Vambora, vambora vai Vem, 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 vem Chama, vem, 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 vem Chama ela que ela vem Tem, 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 tem Aproveita mulher, vambora É o Black Lança, é o Black Lança, é o Black Lança, é o Black Lança Caralho, essa é foda Vem pra favela, sua filha da p... Puxa o black de 5, puxa o black de 5 Puxa, 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 vem usar o black aqui do baile Vem jogando a buceta, toma a piroca, não vou acertar Vem jogando a buceta, toma a piroca Vambora, porra Vem com a buceta, com a buceta, com a buceta Ela vem jogando, com a piroca, com a piroca Dois berdo que tá de canto fumando Vem com a buceta, com a buceta Ela vem jogando, com a piroca, com a piroca Dois berdo que tá de canto fumando Aperta a brava, o desfaz a brava Ela vem jogando, com a piroca, com a piroca Ela vem jogando, com a piroca, com a piroca Ela vem jogando, com a piroca Chamou a bruxa e morreu, caiu no papo da esquerda E já era Faz, 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 faz Faz, 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 faz Eu vou me morar, eu levo as gata Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vão me envasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Oi, 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 vem, 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 chama, chama, essa aqui é foda sim Kit Leonoff com o Fontenelle, o maço de G, a tropa não se esquece Chama essa novinha pra fuder no pele a pele, chama essa novinha pra fuder no pele a pele De novo, Kit Leonoff com o Fontenelle, o maço de G, a tropa não se esquece Chama essa novinha pra fuder no pele a pele, chama essa novinha pra fuder no pele do Santa Maria Kit Leonoff com o Fontenelle, o maço de G, a tropa não se esquece Chama a novinha pra fuder no pele a pele, chama a novinha pra fuder no pele do Santa Maria Léo Nova, olha o Fontenelle Puma a Su de G, a tropa não esquece Chama a novinha pra fudê no pele à pele Chama a novinha pra fudê no pele à pele Porra, Meno é brabo Bebe, fume, transa, canota de gol Bebe, fume, fume, transa, canota de gol Bebe, fume, fume, transa, canota de gol Porra, Meno é brabo Bebe, fume, transa, canota de gol Ela vem pro Santamaro pra se envolver com os amigos O Dolin é envolvido, a mulher vai setando no maçarico Puta, puta um pouquinho, vai setando um pouquinho O Dolinho vai passar o becu no teu grelinho Mulher setando devagarzinho, vai setando devagarzinho O Batista vai passar o becu no teu grelinho Vai setando devagarzinho, vai setando devagarzinho Vem, 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 vem Essa daqui é foda Essa daqui é foda, essa porra, puta que pariu Ou nem fala nada, só escuta Aperto o balão, escuta, vai Aperto na tida, jogo no balão Bebo essa bota, jogo no pensão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutos que eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca de atoa Todos os meus manos de roupa de grito Todos os meus manos que eram da rua A KKK 47 é o porte do homem O perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar, tu brotar No palito do santo amaro É só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não A pista do bonde é foda e rir não amarela Bota a cara no peco pra tu ter estresse Que as piranha desce As piranha desce As piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce As piranha desce As piranha desce As piranha desce Essa aqui é foda Você que terminou agora Acabou de terminar Tá soltinha na pista Tá livre e solta Essa música aqui é foda Que isso Terminou com o namorado Ela terminou a pouco tempo E ele se arrependeu Tá solteira a pouco tempo E ele se arrependeu Mostra pro seu ex O quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex O quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra De quatro tu mostra o cu De frente tu joga a chota Mostra, 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 mostra De quatro tu mostra o cu De frente tu joga a chota Por representar a cachota Eu represento o capiroca Se jogar, pode passar Se é sentimento a gente segue Fora forte quem consegue Até o tacar, não para Só acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você menina Quando eu tô longe lembro de você por cima Você não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vó Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vó Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vó Tu representa a cachota, eu represento o capilota Se jogar, gostosa Se é sete metros a gente segue fora forte Quem prossegue tá no taco, não parar Tu representa a cachota, eu represento o capilota Se jogar, gostosa Se é sete metros a gente segue fora forte Quem prossegue tá no taco, não parar Chama, chama, bota a palma da mão no chão Bota palma da mão no chão, vai palma da mão no chão Vai com a palma da mão no, que é isso? Palma da mão no chão, vai com a palma da mão no Preste atenção Vai de quatro, flexiona e desce devagarinho Me chama de puto que eu te bato com jeitinho Só vem, vem seu medo se entrega pra mim Nóis dona, anda fudendo o whisky, baseia de Vai desce, farmacêutico, ato no quadradinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, vai Requebra, na pica Vai desliza, desliza, vai Requebra, na pica Ela tá tudo se querendo Toma de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai Vem sentando, rebolando, me pedindo mais Toma de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai Vem sentando, rebolando, me pedindo mais Fica de quarto, joga a chota no pirô, vai Fica de quarto, joga a chota no pirô, vai Tá mais de pato, 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 mais de Se você fica cansada você desce e para um pouco Quica de novo Quica de novo Quica de novo Rá bola pica, rá bola pica, rá bola pica Ela tá bola pica, ela tá bola pica Mas é pra ver que tu sabe fazer Rá bola pica, ela tá bola pica, ela tá bola pica A você que sente pena do teu ex Mas que pena do meu ex Que saudade deve estar Mas pra comer outra vez Muita coisa vai mudar Mas que pena do meu ex Que saudade deve estar Mas pra comer outra vez Muita coisa vai mudar Me esquecer vai ser difícil Meu amor não tem babado Ir na cama é outro nível Ritmo acelerado Tô de quarto, tô de quarto, tô de quarto Representa na intenção do Vapo E pra dar uma relaxada Só um racha com tabaco Toma sequência, toma sequência de Vapo Olha pro teu ex e chama ele de otário Vapo, 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 Vapo Toma de boda de Vapo Soga, Fuma Joga fumaça pro ar, enquanto tu senta na piroca Joga fumaça pro ar, enquanto tu senta na piroca Putaria, quase safada, quer dar pros amigos que tá de glock rajada Putaria, quase safada, quer dar pros amigos que tá de glock rajada Putaria, quase safada, quer dar pros amigos que tá de glock rajada E não, sou fácil de desistir, um bom malandro Sempre sabe o que quer por isso, eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quarto e toma Fica de quarto e toma, louca de black lança Fica de quarto e toma, louca de black lança Fica de quarto e toma, louca de black lança Fica de quarto e toma, louca de black lança Fica de quarto e toma, louca de black lança Fica de quarto e toma, louca de black lança Essa daqui é foda, então senta vai Que isso bebê, senta que eu quero ver você descer Vai sentando, 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 sentando e rebolando Vai sentando, 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 sentando Senta na pica torta Senta, 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 senta Senta aqui eu quero ver Então vai senta Saiu de casa, pronto donado, ai, que maravilha Senta na pica torta Senta aqui eu quero ver Saiu de casa, pronto donado, ai, que maravilha Senta na pica torta Então vai sentando, 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 sentando Vários de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, farmaceite desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmaceite desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmaceite desce Me chama de safado, puto cafajé Saiu de casa pra todo lado, mas que maravilha Tetra, pica, descria Tetra, pica, descria Tetra, pica, descria Tetra, pica, descria Por favor, amor, por favor Não complica, porra Não complica Faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho, amor Vai na pica Que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha puta Louca demais, livre pra voar Na onda da MD, ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Por macete tu vai além, senta na pica, meu bem Se você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Por macete tu vai além, senta na pica, meu bem Se você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Por macete tu vai além, senta na pica, meu bem Dão dando senta, dão dando senta Dão dando senta, dão só dando senta Essa música aqui é foda porque tu vai lembrar de tudo Amiga, tu vai lembrar de tudo Essa aqui tu vai lembrar daquele dia Eu não vou nem falar, só escuta e lembra Só escuta e lembra Toma Tu vai lembrar como que eu te comi pra tu ficar assim sem me esquecer Ela piou de bicho no setor, fez subir balão na pica Sentou No palito do santanário Tu vai lembrar como que eu te comi pra tu ficar assim sem me esquecer No palito do santanário Tá de bicho no setor, fez subir balão na pica Sentou Tata Maru Fica de quadro e toma vai Tata Maru Vai correr perigo, vai foder com o bandido Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai Que isso? Vai no chão, vai no chão Total do match-match Vem fudendo o gostosinho Na base dos 17, vai Toma Vem fudendo o 17 Que vai rolar sacanagem Do balão te deixa forte Vai te arrastar pra base Velezim brotou de canto De moleque tá suave Flamengo já convocou as piranha no WhatsApp O nobro chegou chegando e já esplanou o segredinho Que é o branquinho ou que é o pretinho Que é o branquinho ou que é o pretinho Vem fudendo o jovem tralha Vem fudendo o talentinho Vem fudendo o dezessete 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 Que vai rolar sacanagem Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Que que é isso? Chama ela pra fudendo, vai Toma Chama ela pra fudendo, vai Toma Que que é isso? Que que é isso em? Que é isso em? Chama 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 Pra todas as surtadas Todas as surtadas do planeta, vai Safada Só tá me dando mole Porque eu tô de grobada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, sempre desce na vara e não para A xerequinha desliza animi Sabe que com dó ali é assim Putaria, whisky, boldim Tá doidona de Black Pani Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de grobada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, trabalha lembrando de você em cima de mim Do Pani do Santo Amor Compar, compar, cheiaquinha, cheiaquinha, vai, vai Cheiaquinha, cheiaquinha, compar, cheiaquinha, cheiaquinha Sem tirar de dentro da xereca, vai, vai, vai Aqui na Lapa, aqui na Lapa Pra tá botando o povo deles, no Pidoli que te pega Pega, pega, aqui na Lapa Pega, pega, vai Deslupidoli que te pega Novinha vem cá xereca Vem, 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 vem cá xereca O dolinho que te pega só pra você balançar Vai se jogar, querido, eu quero ver tu rebolar Ixi, que puxa, vai joga na raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Ixi, que puxa, vai joga na rapa Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Ó, a poltranca dela no baile quer se mexer Olha e papo E sacode, moça, eu quero ver você descer Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce, desce, vai E vai, e vai, ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce, vai E ensaia pra sentar pro pai E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai, e vai Vai, 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 filha da puta Vai, 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 filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada Vem senta como se não houvesse amanhã Vem senta como se não houvesse amanhã Pegue, 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 pegue Vapu, 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 vapu Vapu, vapu, vapu Coento, vovo,vovo, toba pom, vovo, papo, suado Alexandre o passo do sábado vamo vamo vou te levar pro beco, bota a mão pra parede empina, emp ar bunda pra trás e vai tomando cacete vou te levar pro beco, bota a mão na parede empina a bunda pra trás e vai tomando cacete vou te levar pra Wico bota a mão na parede empina a bunda pra trás e vai tomando cacete vou lançar um bigode Aqui na lava Mas vou lançar um bigodinho Ela vem pra você, mas não passa o meu bigodinho Aqui na lava, eu tô melhorando pra você Mas vou lançar um bigodinho Fica bonitinho, já era Varo o escudão no pescoço, eu tô excitando Eloi, desce dose no copão Dolinho ritmadão, passa a caixota Bebe, na groca e rajadão Passa a caixota, bebe Aqui na lava, vai desce, desce, desce Desce, 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 desce O Dolin te tá cavado Eu quero ver a moreninha Desce, desce, eu quero ver a moreninha Bate a rabieta no chão, vai Puta batendo, batendo, batendo Batendo com a puta batendo, batendo Batendo, batendo, batendo Puta batendo, batendo, batendo As novinha da zona sul É maior vodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Aqui na lava Aqui na lava O rabitão no chão Aqui na lava Aqui na lava Vem, 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 vem Vão, bão, 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 bão Mano, brincar Quero te chamar Vou lançar-lhe um bigodinho Mas vou lançar um bigodinho Fica bonitinho, já era Já, já li